Música Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do programa Magna Vieta. O programa hoje no Rio de Janeiro. Estamos no hotel Windsor Atlântico, um dos melhores hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Para uma festa de final de ano da hotelaria carioca. Ao meu lado, Alfredo Lopes, que é o presidente da BH, a Associação Brasileira do Estúdio de Hotéis, secção aqui do Rio de Janeiro. Um dos líderes empresariais dessa cidade. É também presidente da Associação Empresarial do Oeste Carioca. Alfredo, primeiro este evento. Cariocas, hoteleiros, professorais de turismo, num evento de confraternização aqui, nesse que é um dos ícones da hotelaria do Rio de Janeiro. É, realmente, Cláudio, eu acho que esse hotel aqui é uma marca da recuperação, da saída, da volta por cima do Rio de Janeiro. Um hotel que estava completamente desatualizado. Ele foi praticamente demolido e colocado a nível top mundial, com as instalações, centro de convenções, enfim, todo esse luxo. Então, ele é um ícone para a cidade. Foi daí que, realmente, a hotelaria partiu para um crescimento vertiginoso. E, esse ano, a gente tem muitas realizações a comemorar. E o Mais 20, um sucesso absoluto, provando que o Rio está apto para receber grandes eventos. Eu acho que o Carioca, o trade, o receptivo, o próprio povo da cidade está acostumado com grandes eventos. Afinal de contas, todos os anos, a gente faz a maior festa do mundo, que é o Carnaval. Aí, o Mais 20 foi muito trabalhoso, muito trabalhoso, mas eu acho que provou, realmente, que nós estamos preparados profissionalmente para encarar grandes desafios como nós temos aí pela frente. E o índice de satisfação absoluta dos participantes? É verdade. Eu acho que, hoje, você fazer um evento no Rio de Janeiro é garantia de sucesso. Se você pegar um evento, colocar no Rio, colocar em qualquer outra cidade do Brasil, no Rio, nós vamos ter, pelo menos, mais 20% a 25% de participantes. Agora, em ritmo de final de ano, Alfredo, eu queria que você falasse da importância da hotelaria, estar se preparando para os mega eventos esportivos. É importante lembrar ao Brasil que a captação da Copa do Mundo e das Olimpíadas foi no atendimento de um caderno de encargos, onde a hotelaria do Rio e do Brasil, no caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio de Janeiro, garantiu um preço baixo, super especial para viabilizar. A hotelaria está dando, assim, a sua cota de participação para que os mega eventos esportivos se realizem na cidade. É lógico. Eu acho que tem que ser assim, né? Ninguém vai ganhar dinheiro com eventos ali há 15 dias. Eu acho que aquilo vai ganhar com a imagem do Rio sendo projetada para o mundo de forma ultra positiva. E todos esses mega eventos têm contratos assinados já com preços pré-determinados. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de abuso de preço nesse período. Agora, Alfredo, eu queria que você falasse dos homenageados hoje. Hoje vai ser uma noite em que a BH reconhece alguns cases de sucesso ligados à história da hotelaria do Rio de Janeiro. É, Cláudio, eu acho que primeiro a gente tinha que falar o seguinte. Do crescimento, né? Nós vamos ter um crescimento histórico, eu acho que a nível Brasil. Até 2016, nós vamos crescer 50% da capacidade hoje instalada. Isso é uma comemoração e, ao mesmo tempo, uma apreensão. Que é, obviamente, que a cidade vai ter que se multiplicar em calendário de eventos, buscar novos mercados, trazer voos internacionais para cá. Enfim, tudo tem que acontecer em muito mais velocidade e volume para atender essa nova oferta. E hoje os homenageados aqui são exatamente redes que estão com esse crescimento mega até 2016. E projetos na área social, na área principalmente de gestão e na área de qualificação. Mas isso eu não posso dizer agora. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Bom, vai ser um programa especial, um programa que tem esse perfil de mostrar essa hotelaria. Essa hotelaria que tem contribuído tanto, o programa Magna Vida, o nosso Jornal do Turismo, tem se mantido como um grande escudeiro. Há 47 anos, o Jornal do Turismo defende estar ao lado da hotelaria carioca e hoje, especialmente, um programa. Um programa internamente dedicado aos hoteleiros do Rio de Janeiro, mostrando essa pujança econômica desse segmento que é importantíssimo para o turismo. Intervalo comercial e o programa Magna Vida volta em ritmo de hotelaria, em ritmo de ABH Rio de Janeiro para todo o Brasil pela rede CNT. E voltamos com o programa Magna Vida. O programa Magna Vida é em ritmo de hotelaria, em ritmo de ABH Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Hotel Windsor Atlântico. E eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que agora, em 2012, teve um desempenho excepcional, não só na política, mas no turismo do Rio de Janeiro. Antônio Pedro Figueira de Mello, nosso secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro. O Antônio Pedro foi o fiel escudeiro do nosso prefeito Eduardo Paes da campanha, aliás, uma belíssima campanha de reeleição. Antônio Pedro, vamos começar por esse ícone que foi a consagração do Eduardo Paes como um grande líder do Rio de Janeiro. E a aprovação nas urnas da gestão de vocês à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Boa noite, Magna Vida. É um prazer estar aqui nesse programa, programa do turismo, né? E podemos falar um pouquinho também dessas coisas do turismo, mas falar um pouco de política também. Acho que o momento que o Rio de Janeiro vive, um momento de grandes realizações, grandes eventos que a gente tem pela frente, eu acho que essa consagração que o prefeito Eduardo Paes teve nas urnas foi exatamente a demonstração da população pelo trabalho que foi executado pela Prefeitura do Rio. Em todos os aspectos, acho que o Rio de Janeiro, quem não vem há muito tempo no Rio e quem chegar hoje no Rio já vai ver essa transformação. É um trabalho feito em conjunto com o governador Sérgio Cabral, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma. Acho que isso que faz essa parceria e essa vontade de trabalhar com profissionais que têm a vontade de realizar, que trabalham tecnicamente, mas que também sabem fazer a costura política, é isso que transforma uma cidade. Dá orgulho, né, Antônio Pedro, ver a cidade um canteiro de obras. E a gente fica vendo, já sente o que é a NABAR, o BRT, já sente o que é as transformações que vão ocorrer. Você, como jovem, pai do Matheus e do Joaquim, preparando essa cidade para os seus filhos, como é que é essa sensação de estar junto de uma gestão que está mudando, mudando radicalmente a cidade? Eu acho que trabalhar no setor público é isso, né, é uma doação que a gente faz. E essa doação tem que ter um propósito, né, e se você pensar financeiramente, com certeza você vai ser muito mais bem sucedido na vida privada do que aqui no setor público. Então, isso é um pouco de doação, essa doação que a gente faz exatamente olhando para o futuro dos nossos filhos, para o futuro dos filhos dos outros. Então, quando a gente vê essa transformação que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, com essas obras todas, essas obras todas impactam na vida dessas pessoas e principalmente transformam. O BRT é um grande exemplo disso. As pessoas pensam muito nas Olimpíadas, nesse legado que será deixado para as Olimpíadas, mas o legado já está acontecendo agora, né, ele começou desde já. Não é um legado que vai ser entregue em 2016. Metrô na Barra, quem que poderia imaginar metrô na Barra? Metrô na Barra da Tijuca, acho que a mobilidade é um fator importantíssimo para essa cidade, essas obras de infraestrutura que o Rio precisava há tempos, estão saindo do papel, estão sendo entregues antes dos prazos, com planejamento, né, com pessoas realmente se dedicando para entregar uma cidade melhor, uma cidade melhor para os grandes eventos, mas principalmente para o carioca que vive aqui. Mergulhando no turismo, você demonstrou que tem equipe. Você se licenciou, mergulhou na campanha, o turismo municipal funcionou apenas no vapor, a sã secretária de junto segurou o bastão, o Caleco, que acaba de ser nomeado presidente da RioTur, o Carlos Sá. Ter equipe é fundamental? É fundamental. Você não faz nada sozinho, né, a gente não está ali construindo um trabalho porque é o Antônio Pedro que está ali. Isso tudo é uma gestão de equipe. Começa lá com o nosso chefe, que é o prefeito Eduardo Paes, né. Que soube montar uma equipe. Exatamente, que soube montar uma equipe e cada um dos técnicos que estão ali embaixo, dos profissionais que estão ali embaixo, dos políticos que estão ali embaixo, sabem montar sua equipe também para transformar. E essa equipe que passa para o segundo mandato, a gente vê a continuação de um trabalho. Foi isso que o povo do Rio de Janeiro elegeu, foi isso que o povo do Rio de Janeiro colocou para o segundo mandato e é isso que vai continuar. Alfredo Lopes, anfitrião deste evento, me fala da importância de se ter empresários, dirigentes empresariais como o nosso Alfredo Lopes, anfitrião deste evento de hoje. Nosso Alfredo é o nosso embaixador, né, e ele é um pouco do Ulisses Guimarães, né, o prefeito que brinca muito com ele, chamando de Ulisses Guimarães, porque... E ele é um anti-helicóptero. Exato, mas ele está aí em todos os conselhos, né, presidindo diversas associações, como vice-presidente, como presidente, mas sempre articulando a favor, né, não só do setor de turismo, mas como o Sinduscom, como a ADEME, enfim, é uma pessoa de visão, uma pessoa que carrega ali nos seus ombros essa responsabilidade. Então é muito bom ter uma parceria do empreendedor como o Alfredo, que está ali juntando o setor. A gente no turismo não faz nada sozinho, não faz sem ter a parceria da iniciativa privada, enfim, da sociedade civil organizada. Então o Alfredo é um exemplo disso pra nós. Rio Mais 20 foi uma prova de fogo, e o Rio passou com o voo, né. E agora temos Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Rock in Rio, né, temos um ano de 2013 de muito trabalho. Já começamos agora, no Natal, com o nosso Steve Wonder e o Gilberto Gil. Aliás, a estrutura está sendo montada já. Já está aqui na praia, sendo montada a estrutura que serve tanto para o show de Natal, então eu queria aproveitar o seu programa de ganho de audiência, para convidar todos os cariocas do mundo inteiro para virem para o Rio de Janeiro no dia 25, aproveitar esse grande show do Steve Wonder, é gratuito, na Praia de Copacabana. Logo em seguida nós temos o Réveillon, então já pode esticar, a gente vai ter belíssimos shows aqui na Praia de Copacabana e também em vários lugares do Rio. E a parte de Réveillon, o show, está mantida para esse ano também? Sem dúvida nenhuma, a gente está com quatro palcos, onze balsas, ou seja, tem Réveillon para todo mundo. Luz sincronizada com os fogos. Luz sincronizada com os fogos, saindo das balsas, essa novidade desse ano. E ainda tem outras novidades que a gente vai estar adiantando aí até o dia 31, muita coisa ainda vai acontecer. Bom, Antônio Pedro, muito obrigado. Eu, como cidadão que vive no Rio de Janeiro, tenho orgulho não só da nossa amizade, mas tenho orgulho de ver coisas concretas. E aqui não é bajulação, a gente não tem, inclusive, nenhuma relação comercial, com a Prefeitura. É, sobretudo, um reconhecimento, porque é importante que os espaços que têm uma presença nacional como o nosso, em TV aberta, eles façam esse reconhecimento. E, afinal de anto, Antônio Pedro, é a hora de reconhecer. Aqui nós estamos ao lado de um gestor que deu um choque na gestão do turismo na cidade do Rio de Janeiro, fiel escudeiro do nosso prefeito Eduardo Paes, e que tem muito a contribuir nos próximos anos. Doutor Pedro, muito obrigado. E vou continuar aqui hoje. Hoje é uma festa da hotelaria, uma festa em ritmo e congraçamento para todo o Brasil pela rede CNT. E voltamos com o programa Agna Vita em ritmo de ABH 2012, é o evento de final de ano da hotelaria carioca, aqui no hotel Winsu Atlântico. Nilo Sérgio Félix, subsecretário de turismo do estado do Rio de Janeiro, subsecretário de esportes do Rio de Janeiro, ex-presidente da Turizinho, ex-subsecretário de turismo do estado. Nilo, a hotelaria, a importância de um evento como esse, e sobretudo a importância de uma liderança como o Alfredo López. É verdade. Você acabou de falar aí uma frase-chave. O Alfredo é uma das maiores lideranças do Rio de Janeiro e do Brasil. Hoje a ABH, até à frente, esse empresário executivo, esse tocador dessa associação, quer dizer, um amigo que consegue mostrar a importância da hotelaria, principalmente nas cidades e nos estados. A hotelaria, ela está toda unida. Os outros empresários hoteleiros estão investindo nas reformas dos hotéis, estão investindo nos melhoramentos, nos centros de convenções, na ampliação dos hotéis, na capacitação da mão de obra. Tudo isso aí, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro tem demonstrado de que está preparado para receber os grandes e megas eventos. O Rio de Janeiro se tornou-se o destino mundial de esporte. E diga-se passagem, na graveta, a Marçalins, a secretária de esporte, tem feito um trabalho primordial, participando de todas as grandes conquistas. Isso é a união hoje da cidade com o estado, com o governo federal. Essa união, que quem proporcionou isso foi o nosso governador Sérgio Cabral. Sérgio é o homem apaixonado pelo turismo, né? Não só pelo turismo, mas pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro. O nosso governador Sérgio Cabral mostrou que o Rio de Janeiro, que há 30 anos não tinha essa união dos entes públicos, o Rio de Janeiro que não tinha essa autoestima, que já tinha perdido, o governador Sérgio Cabral retomou com a sua sapiência, com a sua gestão, mostrou que pode fazer e fez. Então, nós estamos atravessando um momento maravilhoso. O Rio de Janeiro está com os quartos votados, o Rio de Janeiro está com todos os grandes eventos esportivos, o Rio de Janeiro, a autoestima do Carioca, de quem adotou o Rio de Janeiro para morar, está, enfim, maravilhosa. O Rio de Janeiro é do interior do Rio de Janeiro, do interior do estado do Rio de Janeiro. As regiões, Costa do Sol, Costa Verde, a região de Itatiaia, de Agulhas Negras, do Vale do Café, enfim, tudo isso aí está motivado. O Maracanã está maravilhoso, Maracanã vai ser inaugurado. Os camarotes do Maracanã é de primeiro mundo. O camarote, a arquibancada, os vestiários, o acesso, o estacionamento, o Maracanã está um modelo. O Maracanã vai ser essa grande atração do Brasil, desse tempo sagrado do futebol. Então, tudo isso aí é exatamente uma gestão, uma gestão hoje que nós estamos fazendo na frente da Secretaria de Esportes, com a nossa secretária Marcialista, mas é isso aí ao dedo. Isso aí é o nosso governador que nos motiva a abraçar a causa, de fazer com que o Rio de Janeiro seja um estado de espírito. É esse o momento que nós estamos atravessando. Eu não poderia deixar de entrevistar você sem falar de uma personalidade que agora em 2012 foi no Senado o grande defensor do Rio de Janeiro, principalmente a questão dos Reuters, que é o nosso governador Dornelis. E fala da importância que o doutor Dornelis teve na defesa dos interesses do Rio de Janeiro. Eu não consigo falar do senador, porque quando eu falo dele eu me emociono. O senador é essa referência nacional. O senador é das pessoas que eu tenho um carinho, uma admiração. O senador que já foi quatro vezes ministro, já foi secretário da Receita, já foi deputado várias vezes. É uma pessoa de referência, uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa que trouxe agora a ida dele para o senado, deu um upgrade para o nosso estado, deu um upgrade para o senado, para o senado, das criaturas mais maravilhosas que eu conheci, que admiro, que amo e tem mais. Está fazendo agora um trabalho que o próprio governador reconhece, o trabalho mais importante que tem na Casa do Rote. E nós seremos vencedores, já somos vencedores. Isso aí sem dúvida nenhuma é um trabalho, nem só de todos os parlamentares, mas o Francisco Dornelis tem um papel fundamental à ação e à postura dele, ao conhecimento dele que tem com relação às Casas do Rio de Janeiro, às Casas do Rote, às Casas econômicas, às Casas do desenvolvimento da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Nilo, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, Nilo Sérgio Félix, que é sem dúvida um dos homens públicos mais respeitados pelo interior turístico, principalmente pela sua postura ética, de correção, de honestidade. Nilo Sérgio Félix é sem dúvida um quadro que engrandece o governo do nosso governador Sérgio Cabral. Nilo, honrado pela nossa amizade, amizade familiar, inclusive, mas sobretudo honrado em ver o quanto você contribui para o turismo do Rio de Janeiro. Vamos continuar aqui com o programa Magna Vita para todo o Brasil pela rede CNT, hoje direto do Hotel Whitson Atlântico, em ritmo de ABH, Rio de Janeiro 2012. Nesse bloco, a nossa repórter, Tami Freitas, entrevista os ganhadores deste evento da BH. Personalidades que foram homenageadas nesta noite aqui no Hotel Whitson Atlântico, no Rio de Janeiro. Aqui ao meu lado, o vencedor do prêmio Selo Verde, Paulo Michel, do Golden Tulip. Paulo, conta pra mim o que levou o hotel a ganhar o prêmio. Olha, a gente, na verdade, começou esse investimento nos hotéis nossos, buscando uma economia, uma economia financeira. E depois a gente viu que, na verdade, a gente estava contribuindo ecologicamente para o mundo. Então, substituindo toda a iluminação dos hotéis na BHG, a gente atingiu uma redução de consumo da energia elétrica, um patamar de 30% nos hotéis, o que é muito considerável e que, por causa disso, a gente acabou ganhando esse prêmio. E, assim, é uma tendência mundial a sustentabilidade, né? Então, cada vez mais importante, não só a rede hoteleira está se adaptando à sustentabilidade, como o turismo em geral. Além dessa medida, tem outras que a Golden Tulip está implantando? Bom, com certeza. Esse foi, na verdade, o projeto que a gente conseguiu apresentar mais rapidamente. Mas a gente tem outros projetos encaminhando, né? De troca de equipamentos, mesmo que consomem menos energia também. Reciclagem de lixo, outras atitudes dentro do hotel, de conservação do meio ambiente que a gente está tomando. Eu acho que a hotelaria sempre foi a indústria sem fumaça, né? E, mais do que nunca, os hotéis realmente precisam implementar novas práticas para contribuir com a ecologia. É, obrigada. Esse foi o Paulo Michel, da Golden Tulip, o vencedor do prêmio Celo Verde. Eu estou aqui com o vencedor do prêmio Eduardo Tapajós e empreendedorismo, o chefe Roland Villar. Roland, conta pra gente como foi o projeto que levou ao prêmio. Bom, tudo bem. Então, para mim, é uma honrada já de receber um prêmio que está relacionado sobre um produto típico brasileiro, arroz feijão. Então, todo mundo sabe que o feijão é origina da América do Sul e mais do Brasil. Tem mais de 25 variedades de feijão. Então, para mim, depois do menu da Amazônia que lançou em 2009, devia-se ver, pensar o que, qual novo desafio podia fazer para surpreender meus clientes, animar a equipe da cozinha e junto trabalhar com os produtos brasileiros. Porque, para mim, temos 15 anos que estou no Brasil, temos muitos produtos riquíssimos em termos de qualidade. Então, foi muito importante para mim pesquisar. E percebi que, com certeza, a segunda étape do menu foi arroz feijão, porque é justamente a origem do Brasil. E foi um desafio grande, porque devia escolher 10 variedades de feijão dentre os 25 que existem no Brasil. E também fiz uma seleção de arroz, porque adoro esta união indissociável, porque inicialmente fiz uma pesquisa sobre feijão, e depois percebi que não podia separar os dois. Então, fiz esta brincadeira atrás de 10 receitas diferentes, onde cada vez vai ser um feijão, arroz que vai ser servido. E outro desafio foi justamente de unir a equipe a trabalhar junto. Como foi feito para o menu da Amazônia, chame a equipe, fale, por favor, a cultura de vocês. São os produtos do Brasil, vamos trabalhar junto, você conhece minha sensibilidade, e vamos trabalhar junto para montar o menu completo. Então, agora estou já trabalhando sobre o futuro desafio, que não vou contar agora em frente da câmera, porque tem pessoas que vão roubar a ideia, mas já tem um projeto para 2013. Vamos lá, o vencedor do prêmio Corinto Balcão. Na categoria Ação Social é... Rede Wingsor de Hotéis, Hotel Wingsor Barra, Hotel e Congresso, com o projeto Escola de Operaria Wingsor. Eu estou aqui com o Marcos Bezerra, gerente-geral do Wingsor Barra. Marcos, conta para a gente um pouco dessa iniciativa da Escola Wingsor, e como que vocês chegaram até a premiação, né? A iniciativa da Escola é a necessidade que o Rio está passando. Esse momento que está por vir vai exigir de qualificação. Vendo essa necessidade, a Rede Wingsor decidiu, há dois anos atrás, montar uma estrutura, a sua própria escola, com algumas parcerias, para que pudéssemos formar profissionais para a área. É um projeto que é... Não é um projeto social, é um projeto que nós temos como parceiro, a prefeitura, com a ONG chamada Pertenceiro e o Banco de Santo André, nós não podemos deixar de fornecer para o mercado de trabalho nossos alunos. Então, hoje nós temos 150 alunos, de 150 alunos nós temos, pela necessidade do hotel, uma contratação entre 40 e 50 alunos. O resto, pessoas preparadas para o mercado de trabalho, vão realmente trabalhar nos nossos amigos, na concorrência. Nós oferecemos quatro cursos, cursos para Capitão Porteiro e Mensageiro, Barmenio e Barulho, Garçom. Essas quatro áreas são os cursos que nós estamos oferecendo hoje. É um curso de 350 horas, são quatro horas de aula diária, aula de segunda a sexta. Nós oferecemos para o aluno, kit aluno, passagem, damos um lanche ao aluno, uniforme e um grande material de idade. Magna Vita, eu estou aqui com o Ricardo Cava, gerente-geral do Windsor Atlântica. Ricardo, conta para a gente, né, como foi esse projeto de sustentabilidade da rede Windsor? Muito bom. Quando o hotel foi comprado pela rede Windsor, já várias ações a respeito da sustentabilidade foram feitas. Nós fazemos a captação da água da chuva, energia solar, reflexão dos raios solares. Então, várias questões foram feitas. Esse ano, nós implementamos o sistema da Travel Life. É um sistema que prevê mudanças de processos, atitudes, treinamento de pessoal. E aí tivemos a certificação ouro. Nós somos o primeiro hotel a ser certificado ouro na América Latina pela Travel Life. Então, isso motivou a gente a se inscrever para o Prêmio Selo Verde na hotelaria aqui no Rio de Janeiro. E assim, a sustentabilidade é uma tendência mundial e muito importante que cada vez mais a rede hoteleira tenha consciência disso e que crie realmente medidas, né, para implantar a sustentabilidade nos hotéis. O que a gente pode esperar de novidade, né, para 2013? É, eu vejo que a sustentabilidade é o plano A, B e C da hotelaria, né. Não existe outra forma de você desenvolver um bem imóvel como hotel, a não ser de forma sustentável. Isso envolve ambiental, econômico e social. Em 2013, nós vamos reforçar ainda mais. A Rede Uintesora adotou a praça aqui em frente, que é o Boulevard Princesa Isabel, que vai do túnel novo aqui até a Praia de Copacabana. Então, a ideia é nós exercermos ainda mais a atividade desse espaço, sempre envolvendo a comunidade, moradores locais de Copacabana, atividades nossas nessa praça aqui em frente ao hotel. Obrigada, Ricardo. Magnavita, estes foram os vencedores dos prêmios da A, B e H. É com você. Encerrando o programa Magnavita de hoje pela Rede CNT, eu converso agora com a vereadora Leila do Flamengo. Leila, a importância de um evento como esse, a importância da hotelaria, e sobretudo a importância de um líder empresarial como o Alfredo Lobo. Isso é da maior importância para o Rio de Janeiro, indo para o quinto mandato da cidade mais importante do mundo, mais bonita, mais mágica. A B e H tem tido um papel fundamental na revitalização turística, porque sempre acreditou no Rio, grandes hotéis foram surgindo, de todos os parceiros da cidade, da divulgação da nossa imagem, da qualidade com que o Rio recebe. Alfredo Lobo já é uma marca à frente da B e H, que eu acompanho há 20 anos, e vejo os esforços de vocês. Réveillon no Flamengo, como é que vai ser este ano? O nosso Réveillon está pronto, nós vamos ter, em parceria com a NiuTur, vamos ter três balsas, com rebocadores e lanchas, fogos espetaculares, nós somos disputados pelos fogos que nós já fazíamos antes, iguais Niterói, que nós casamos na Bahia com Niterói, é o grande espetáculo da Bahia de Guanabara, e vamos ter 25 minutos de fogos, e um sol na praia de qualidade, que a Rio Tuta tem sido a grande parceira, e que está nos ajudando muito mesmo. Leila, muito obrigado, é uma honra entrevistar uma política com P maiúsculo, e essa sintonia sua com a comunidade, esse é um ativo que poucos políticos têm, esse relacionamento com a base, você leva a sua base no sobrenome, né? É verdade, e eu faço um apelo a todos que estão vindo, o Rio de Janeiro, nosso amor, nossa cidade, precisa de amor e cuidadas, vamos vestir essa camisa e a bandeira de uma grande campanha em defesa da autoestima do Rio de Janeiro. Com essa declaração de amor, chegamos ao final de mais um programa Magna Vita, para todo o Brasil, pela rede CN3. Até a próxima semana, e boas festas, telespectador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 莫atha Legenda por Quintena Coelho Obrigado.